Ellen considera uma grande impunidade o motorista que a atropelou e foi o responsável por ela perder um braço, ficar em liberdade. Ele poderia ter voltado, poderia ter devolvido, eu não sei, porque meu braço, pelo menos eu ia ter o braço, e hoje eu não tenho o braço, não tenho nada como fazer e voltar. E a revolta mais é que ele está solto, vai responder em liberdade e eu vou continuar a minha vida do jeito que está. E ele vai continuar dele, livre. Para a polícia, o motorista teria admitido que estava bêbado e se assustou com o acidente. Informando que ele tinha ingerido bebida alcoólica, juntamente com um amigo, e no retorno da sua residência, ele estava conduzindo o veículo, foi fazer a conversão para entrar numa rua próxima à sua residência, no momento que ouviu um barulho e assustou demais, tendo imediatamente se dirigido à sua casa, guardado o veículo. Afirma que, posteriormente, ao retornar em casa, foi verificar o veículo e, ao olhar o veículo, encontrou o braço da vítima, desesperou, pegou um outro carro e jogou o braço fora. A embriaguez ao volante é o principal motivo para a suspensão de CNHs no Detran. Atualmente, são 5.546, número 50% menor do que no ano passado. Mas isso se deve por uma mudança na legislação e não quer dizer que os motoristas estão mais conscientes. O presidente do Detran diz que é preciso uma punição mais severa para quem dirige embriagado. Além de aumentarem 5 vezes o valor da multa, que hoje é cerca de 3 mil reais, isso não está fazendo efeito para o motorista que bebe e dirige, aumentarem 5 vezes essa multa. Além disso, confisco do veículo em algumas situações. E, sem dúvida nenhuma, aquele que dirige, fere ou mata, com certeza a punição tem que ser a mesma punição do homicídio doloso. Então, temos que parar de brincar de fazer punição no trânsito do país. Hoje, se mata mais pessoas usando veículos, com motoristas embriagados do que com arma de fogo. Para as vítimas que consideram uma justiça criminal lenta, esse advogado sugere também a Cível para o reparo de danos físicos e morais. Ela pode sim buscar uma reparação financeira, reparação em razão do dano estético que foi causado. É claro que isso demanda procurar um profissional habilitado na área do direito de trânsito e buscar a sua reparação. Tem que buscar na justiça. Às vezes a marcha processual pode ser um pouco mais demorada, às vezes não é do jeito que a pessoa, que o usuário gostaria, mas a justiça caminha e caminha para lá na frente, dá um resultado favorável ou desfavorável para o requerente, mas a justiça irá decidir a respeito daquele caso.